Quando Lisboa acordar Do som antigo que acerta Ai, de ser eu a cantar Que eu tenho o agado que é meu Céu demoraria, ouve Vai chegar o dia novo E o som das madrugadas todas Na árvore de um povo a sonhar Os teus mistérios Lisboa Os teus mistérios Os teus mistérios Lisboa Os teus mistérios Lisboa Os teus mistérios Os teus mistérios Amém. Amém.